Não é que eu quero falar mal do futebol Enquanto você comemora o penta, o teu salário não aumenta Enquanto você comemora o penta, a cidade cada vez mais violenta Tudo isso enquanto você comemora esse penta Não é que eu quero falar mal do futebol Eu até poderia formar minha própria seleção Se liga na escalação, a lateral direita vai jogar Solidariedade, passando a bola com vontade pra conscientização Se faz o meio de campo e passa a bola pra um pra outro E volta pro beck central, que é a educação Base da minha seleção, cabo chefe ela é capitão Não é que eu quero falar mal do futebol Não é que eu quero falar mal do futebol E tribo um, tribo dois, tribo... Dockers, go! Dockers, go! Dockers, go!